O grande desafio para a humanidade é a fusão do metal com o barro, ou a fusão do carbono com o silício, ou ainda mais explicitamente, a fusão do ser humano com as tecnologias. Nós hoje já interpretamos os celulares como parte do nosso cérebro, como parte do nosso corpo, aliás. Há muito tempo atrás, quando eu estudava música, eu percebi que, percebi não, eu li que o nosso cérebro, conforme a gente treina com uma determinada ferramenta, seja com uma guitarra, seja com baqueta de uma bateria, ele começa a absorver o entendimento como se aquilo fizesse parte do seu corpo. Então, se você pega uma baqueta e todo dia treina a bateria, pode ser que em algumas horas você sinta até falta da baqueta na sua mão. Pode ser que seu corpo realmente já esteja enterido naquelas baquetas lá, como parte integrante do seu corpo. O nosso celular hoje já é interpretado por nosso cérebro como parte, então o único desafio agora é pegar isso fisicamente e mover para a nossa cabeça. O Elon Musk está fazendo isso. Ele quer implantar o chip no ser humano. Obviamente que no começo é dito que é só para ajudar aqueles que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de problema especificamente, de ordem cognitiva, de ordem mental. Porém, a gente sabe que se uma pessoa tiver a oportunidade de ser cem vezes mais inteligente por conta de um chip. Você acha que ela não vai querer ser cem vezes mais inteligente? Você acha que uma pessoa que tem dificuldade em aprendizado, ou tem outra dificuldade na vida, em falar em público, tendo um chip que aprimore suas habilidades, ele não iria fazer isso? Ele não iria implantar? Gente, tem louco para tudo. E no fim das contas, tudo isso vai culminar em algo chamado metaverso. O metaverso, ele já existia. Eu me reunia há tempos atrás com alguns amigos no GTA V, um jogo aí e tal, todo mundo saia jogando, pegava os carros, fazia várias missões, várias coisas. Isso, depois só colocaram um outro nome, misturaram com o nicho de criptomoedas e no fim das contas, virou o metaverso. O Facebook identificou essa nova tendência de mercado, essa nova tendência mundial. E não só identificou essa tendência, como quer ser um propagador de tal tendência. A empresa que antes chamava-se Facebook, passou a se chamar meta em referência ao metaverso. A gente está vendo agora também, olha isso aqui, Interpol quer policiar crimes do metaverso, revela secretário-geral. Então a Interpol vai começar a contratar gente para ficar lá dentro do metaverso, só para policiar. Então o metaverso, ele vai ser considerado como uma extensão da vida real. E, por acaso, tudo ficou mais condizente depois do Coringa 18. Com o Fique em Casa e depois a gente vê, as pessoas começaram a fazer, quem tinha condições, começou a fazer home office, começou a trabalhar de casa. E daí, as reuniões passaram a ser por vídeo. Ao mesmo tempo, vários filtros. Perdão, que ele me mordei aqui. Bom, espero que ele não volte. E ao mesmo tempo, vários filtros foram desenvolvidos. Eu estou aqui usando alguns filtros de câmera, inclusive, esse daqui que é para remover. Não dá para você ver muito bem, mas se eu coloco assim, ele dá... Vou colocar, ele vai ficar um pouquinho mais suave. Tem também a vinheta, para ficar um negocinho mais escuro. Tem outro filtro também, que dá para usar para desfocar o fundo. Deixa eu mostrar aqui. Daí dá para você mexer até na intensidade desse desfoque, enfim. Tem um contato visual. Esse aqui é legal mostrar. Eu não estou olhando para a tela. Não estou olhando para a câmera, mas o meu olho está olhando. Então, esse daqui é um olho virtual, não é o meu de verdade. Quando eu passar o olho, você vai ver que tem... Está vendo? Não é meu olho de verdade. Então, isso daqui é uma inteligência artificial que emula o seu olhar para que... Deixa eu colocar de volta aqui os meus filtros. Emula o seu olhar para que, de fato, você pareça que está olhando para a câmera, pareça que você está prestando atenção, enfim. Tem também... Isso daqui, claro, já é o que todo mundo conhece. remoção de fundo. Dá para remover o fundo, enfim. Você me confunde para fazer melhor. Dá para pôr outra coisa de fundo. Enfim. Então, tem vários filtros aí que as pessoas utilizam. Mas, pensa só. Se eu estou desarrumado, estou aqui com o cabelo espetado, estou aqui com a barba por fazer, francamente, é mais um trabalho que eu vou ter. Então, por que não apenas gerar um avatar? Por que não gerar um avatar? Então, o meu avatar vai fazer uma chamada de vídeo com o outro avatar de uma outra pessoa. Então, vamos mais além. Por que não o meu avatar ter um espaço físico para caminhar, para interagir com outras pessoas? Então, a gente vai começar a ter aí a... Agora, consegui matar o bicho. A gente vai começar a ter aí as pessoas fazendo encontros sociais, não só encontro de trabalho, mas encontros sociais dentro do metaverso. Se eu já fazia isso dentro de um jogo, que não era o foco para fazer isso, mas eu já fazia até certo ponto, então, eu vejo que em breve vai ser assim. Você está lá com a sua casa bagunçada. é muito melhor você pagar uma graninha a mais, ter algumas skins de uma casa muito louca e extremamente tecnológica dentro do metaverso. E... Se você ainda tiver um chip no seu cérebro, você nem vai precisar de óculos de realidade virtual. E vamos ser sinceros, esse óculos é desconfortável pra caramba, você não aguenta ficar duas, três horas com ele. Ah, você olha pra casa e fica meio tonto, você fica meio louco com aquilo. Então... Eu penso que esse realmente é um dos últimos desafios aí pra humanidade. Eu até deixei a matéria aqui na tela pra compartilhar pra mostrar pra vocês a respeito da Interpol e tudo mais, presente no metaverso. Mas no fim das contas, é isso que está por acontecer. São as pessoas cada vez mais adentrando em um determinado sistema. eu não sei se um dia vai chegar a ser igual por exemplo um filme do Matrix, que as pessoas vivem dentro de cápsulas com uma meleca lá e sendo alimentadas por sonda e tubos funcionando como pilhas pra uma inteligência artificial, não sei, mas que se esse fosse o nosso destino de fato é assim que a coisa toda ia começar, não é verdade? Se o nosso destino se alguém tivesse o objetivo de todo mundo ficar dentro de uma cápsula, não ia do nada começar a pegar a pessoa na rua e colocar dentro de uma cápsula, isso daí seria trabalho de algumas centenas de anos. Você ia primeiro acostumar a pessoa a ter uma tecnologia, depois essa tecnologia ia se acoplar à mente de maneira física, ao cérebro de maneira física, depois com o passar do tempo você ia acessar o metaverso ou uma outra região com o seu cérebro pra só em um momento depois haver a conexão total com o metaverso. Pra quem não... Acho que todo mundo que tá assistindo aqui já assistiu o filme Matrix, né? Mas as pessoas lá vivem dentro de um metaverso, uma emulação, uma simulação de vida real e aqui eu ainda defendo, ainda repito uma frase que é dita nesse filme, trocando algumas palavras porque realmente não lembro a frase literal, mas existem pessoas que estão tão conectadas a esse grande sistema que muito provavelmente vão lutar para que ele continue funcionando. então tem pessoas que estão tão felizes e tão satisfeitas com o que está por vir que vai lutar para que essa escravidão venha e permaneça. É isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.